Esse filme é recomendado para quem procura por cinema de ação, mulheres boas de briga e representatividade negra. O Sequestra é distribuído pela A2Filmes e está te esperando no seu app de filmes favorito. Mas se você quiser saber mais antes de ver, fica aqui, eu te conto. O cinema de ação norte-americano nos presenteou com inúmeras histórias de pais heróis buscando fazer justiça com as próprias mãos, resgatar esposa, filha, a família toda. A demanda do cinema por representatividade tem feito com que a gente possa contar as mesmas histórias com protagonistas diferentes. Eu já indiquei para vocês alguns filmes em que a mãe da família é quem faz essa justiça com as próprias mãos. Trago novidades. Em O Sequestra você vai ver a mãe e o pai serem muito bons de briga e encararem juntos a missão de resgatar sua filha em defesa. O Sequestra é sobre isso e ganha ainda mais uma estrelinha porque escalou a família inteira com atores pretos. E é um roteiro, gente, que se executado com uma outra escalação poderia parecer algo que a gente já viu outras vezes. Mas com visibilidade e representatividade negra foi alçado ao patamar de uma história que a gente raramente viu. E aí apresenta para a gente os incríveis atores. Guilherme Lana Waters como Zara e Michael J. White como Brian. Tem ainda a vilania doentia do Patrick feito pelo ator Mickey Rourke de 9 Semanas e Meia de Amor, Sensei e os Mercenários. Quer mais um motivo para ver o Sequestra? O diretor Christian Sesma só tem filmes de ação no seu currículo. E tendo filmes mais antigos extremamente sexistas e machistas, ele oferece para a gente uma espécie de carta de redenção. Quando ele propõe uma gangue que comete tráfico e exploração sexual de meninas, sendo duramente combatida. E que bom né, porque ele entende muito desse formato. Que filme bem feito, que história bem contada, quantas cenas de luta bem montadas. Se você como eu ama uma história de ação com emoção, frio na barriga, heroísmo e final feliz, embarca com esse casal no resgate da sua filha. O Sequestra é distribuído pela A2 Filmes e tá te esperando no seu app de filmes favorito. Tem legendado e também dublado. Tá esperando o que? E aí 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 E aí